E aí galera, aqui é o Inei e eu queria falar algo muito importante pra vocês, então não pula o vídeo, sério, não pula o vídeo, por favor. Antes de assistir o vídeo, deixa o gostei no vídeo, se não o YouTube para de mandar vídeo novo pra vocês. Demorou? Então deixa o gostei no vídeo, esse vídeo aqui tem que bater 7 mil gosteis pra sair o próximo vídeo aqui no canal. E também se vocês forem novos, se inscreve no canal aí, vai me ajudar muito. E não esquece também de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Tchau! E aí ninjas, tranquilo? Aqui quem tá falando é o ex-Hokagi Nê. E sejam bem-vindos a mais um episódio de Naruto C. Pra quem não sabe, eu sou o ex-Hokagi, antigo, é, antigo Hokagi de Konoha, né, antigo Hokagi de Konoha, eu sou o ex-Hokagi de Konoha. E eu fui roubado, na verdade, né, pegaram o meu posto por injustiça. Um ninja fraco e renegado roubou o meu posto de Hokagi e me deixou muito furioso, né, deixou muito furioso mesmo, muito furioso mesmo, sério, bem furioso. Depois de fazer isso, então eu decidi vingança contra a Konoha e destruí toda a Konoha. E pra isso, eu preciso de reunir todos os selos do Jubi. E hoje eu tô atrás do quarto selo. O quarto selo, pra quem não sabe, eu vou conseguir derrotar o Toneri do Tensei. Tipo, Toneri do... eu do Tensei, não sei, reviveram o Toneri, não sei o que aconteceu, mas enfim. Pra chegar nele, eu só tenho que falar com o Naruto. O Naruto vai me teleportar até lá, então isso tá perfeito. Então vamos ver. E pra quem não sabe, todos esses selos aqui, eles servem pra mim reunir a Jubi e conseguir destruir Konoha. Então eu tenho que ter uns 10 selos da Jubi. Até agora eu tenho 3, mas esse aqui vai ser o quarto selo, moleque. Tenho certeza absoluta. Então vai, vamos lá. Já vamos começar assim já, porque eu tô atrás do quarto selo. E eu não tô com muita calma, fala a verdade, tipo, eu não tenho muito tempo, preciso ser rápido com isso. Então vamos lá, Toneri, vamos pra uma batalha. Aliás, o Toneri é bem forte, afinal. E depois desse selo aqui, eu não testei. Será que tem o quinto, o sexto selo, o sétimo, o oitavo, sei lá, nono, décimo selo? Eu acabei nem vendo isso. Caramba, o Toneri é bem forte, velho. Nossa senhora. Para falar a verdade, ainda bem que a recuperação de vida dele não é tão alta. Mas ele é muito forte, olha só. Ele tem, acho que, 15 milhões de vida. Isso é muita coisa. Eu dou 160 mil por tapa. Eu vou ficar, sei lá, muito tempo aqui em batalha contra ele. Ele parece não ser mais forte do que, pelo menos, o que o último que eu enfrentei, que era o Madara. Até porque é o Toneri. O Toneri não é mais forte que o Madara, eu acho. Mas ele é bem forte, cara. Nossa, ele é bem acima do que eu tinha pensado. Eu pensei que eu ia chegar aqui, esse ia ser o quarto selo muito fácil, mas eu consegui. Afinal, eu sou o ninja. E afinal, eu sou o Hokage. Eu sou o ninja mais forte de Konoha. Ele deu todo ser de verde. Então eu vou conseguir fazer isso. Aliás, eu tenho o Biakugan também, então ele vai me ajudar bem mais. E o Toneri? Caramba. Nossa, tá quase indo embora já. Ótimo, perfeito. É só, depois eu só pegar o selo. Eu caí aonde? Na água? Eu fui numa lava. Ah, foi na água. Aí eu fui no Biakugan. Nossa, olha o tanto de vida que ele recuperou nesse tempo que eu fiquei sem atacar. Que lazarento. Ele recuperou quase a vida dele inteira. Que recuperação foi essa? Nossa, parece que ele me tacou aqui na água propositalmente. Caramba. Que recuperação grande, velho. Como que ele teve tanta... Meu Deus do céu, ele vai recuperar mais ainda. Nossa, ele recuperou a vida dele em toda. Caraca, como assim, mano? É tipo uma estratégia. Tá, eu tenho que ficar preso então na água. Eu não posso me afastar muito dele. Se eu me afastar muito dele, ele vai recuperar a vida dele inteira. Caraca, mesmo que com o Biakugan eu não consegui nem entender o que foi que ele fez, que ele recuperou toda a vida dele. Parece que é tipo um poder do... Né? Do Biakugan puro, né? Do TCN. Deve ser o poder do TCN de recuperar toda a vida. Isso é muito forte, caraca. Nossa, é muito forte mesmo. Eu nunca vi esse poder de recuperar a vida inteira, cara. Isso é muita força. Tá, meu Deus do céu. Mas eu vou conseguir. Isso não vai me impedir de ganhar de você, Tonéi. Eu já derrotei... Eu praticamente já derrotei você duas vezes. Derrotei uma terceira, uma quarta, uma quinta... Não vai ser tão difícil assim. Não vai ser nada difícil. Então vamos acabar com ele agora. Calma. Nossa, ele tá com muita pouca vida, mas a regeneração dele é muito rápida. Fala a verdade, eu não consigo acertar nada nele. Como assim? Mesmo que eu viakugan... Aê, boa. Agora eu tô conseguindo acertar. Nossa, falta muita pouca vida. Falta dois milhões só de vida. Ele não pode recuperar essa vida nunca. Calma aí. Nossa senhora, falta muito pouco. Vamos lá. Seiscentos, quinhentos, trezentos, cem. Consegui. Perfeito. Caraca, consegui. Acabei. O quarto selo da Jubi tá comigo. Caramba, isso foi muito difícil. Caramba. E agora o que eu devo fazer? Eu tenho que completar com a Kaguya. A Kaguya tá em barra missões Jubi. Vamos até ela então. O que será que ela vai falar pra gente? Será que ela vai dar um quinto selo? Caramba, nossa. Mas eu sei que foi muito complicado, cara. Oxi, o que foi que eu fiz? Ué. Ah tá, já tive o R. Pronto. Sem o R ativado, eu fico muito devagar. Kaguya, segundo o selo. Tá. Parabéns, Neva, por você está realmente se tornando forte. Obrigado, Kaguya. Isso se torna aqui onde está o quarto selo. Ué. Cadê? Não tem um quinto selo? Será que ela não tem nada de um quinto selo pra mim? Não é possível, deve ter algo escondido em algum lugar. O quinto selo. Não é possível. Ou será que tá... Ué. Ou será que tá com aquele Naruto? Alguém, diferente, não sei. É... Terceiro selo. Será que tá com o segundo, terceiro e o quarto. O quinto... Eu acho que o quinto selo não seria com ela. Não seria possível que o quinto selo ia ser com ela também, né? Todos os selos, a Kaguya me falassem já que estão os selos. Afinal, ela que é a antiga Jubi. Então, né? Ela que foi a antiga dona da Jubi. Então, isso não teria muito sentido. Talvez se eu for pra Warp Lua, eu possa achar alguma informação com o Naruto. Vamos ver. O que ele tem a dizer. Ah, não. Aqui é onde ficava o Toneri. Onde eu derrotei o Toneri. Aqui não tá... Aqui já foi a Kaguya, afinal. Né? Não tem nada a ver com a Kaguya aqui. Aqui foi o Toneri. Tá, eu tenho um, dois, três, quatro selos. Ainda faltam seis selos pra mim conseguir dominar a Biju. Talvez eu tenha que encontrar isso em Konoha. Com alguém dos outros selos. Vamos ver. Missão do Toneri falar com o Naruto. Não, nada do outro selo. Será que em Konoha não tem nada? Minato. Minemafu, Hokage. Eu quando era Hokage. Aqui em cima deve estar o Sky, né? Que é o atual Hokage, é isso? Vamos ver. Sky Hokage. Cara, ele é bem mais fraco do que eu. Olha isso. Como que um ninja desse aqui pode ter virado Hokage? Isso não é possível. Olha só. Muito fraco. Agora, olha a comparação. Olha o NPC. Olha isso aqui. Até o meu NPC é mais forte que o dele. Isso está provado que nosso nível de força é totalmente diferente. Farad está provado que o Sky não merecia ser Hokage. Não é à toa que eu vou acabar com o Konoha. Não é à toa que eu vou... Caramba, nossa. Eu pensei em batalhar contra eu mesmo aqui só para batalhar, mas agora eu vi que é muito chato. Caraca, é muito difícil. Na verdade, ataca muito rápido, né? Não tem vida, mas o ataque é muito rápido. Então acaba enchendo o saco isso aqui. Tá, calma aí. Deixa eu acabar me destruindo. Vai. Espera, espera. Pronto, consegui. Acabei me destruindo. Ótimo. Na verdade, era só um clone, né? Então não era eu. Ali também era só um clone do Sky. Então tem só metade do poder dele. Desculpa do Hokage. Cadê? E se eu falasse com algum ninja do Boruto? Sei lá, algo assim. Shikadai tá aqui. Boruto tá aqui. Não, aqui é uma missão nada a ver. Não tem nada a ver com Jubi. É, não tem nada a ver com Jubi. Talvez o Boruto daqui tenha alguma coisa... Ele saiba alguma coisa do Jubi, não sabe? Não. Aliás, eu tenho esses pergaminhos aqui que eu me lembro. O pergaminho do céu e o pergaminho da terra, do exame Chunin. Esquisito. Eu tenho esses pergaminhos, mas eu não tenho o menor noção de onde que eu vou usar eles. Na verdade, eu não sei nem com o que eu faço com eles. Eu tenho que ir na academia. Porque também, além de... Além de ter conseguido os 10 selos, eu tenho que completar as missões do Boruto. Pra mim conseguir reunir todos os selos, né? Na verdade, não reunir todos os selos, mas sim me tornar forte e conseguir invocar, Biju. Biju. Jubi, caramba. Deu até ficando tonto. Ah, olha. Onde eu vim parar. O canto do Hokage. É, o Sky ali. Aqui. E eu, como eu e o Hokage ali atrás. O Kakashi. É, nada demais. Pensei que ia ter alguma novidade aqui, mas não tem nada demais. Só tem alguns clones. Alguns clones nossos. Yamato. Saga o quê? Naruto? Não, não. Não é a saga Naruto que eu tô atrás, não. Eu tô atrás da saga Boruto agora, pra falar a verdade. Agora eu tô atrás do Ibuki. Ele tá em algum lugar aqui. É, ele tá aqui dentro. Calma, eu vou dar um jeito de entrar. É só vir por aqui, pra falar a verdade, que eu consigo entrar. Pronto. Entrei. Será que se eu falar com algum deles, eles vão me dar, vão completar minha missão, alguma coisa? Nada. O Ibuki tá ali. Será que com o Shino eu posso... Não. Pensado bem esse treino. Mas que pronto. Ah, não. Esse treino aqui eu já fiz. Tenho certeza absoluta que eu já fiz. É, eu já fiz esse treino já. Quero treino de acabar com todos os Shinobis daqui. É, eu já fiz. E esse treino pra mim não é novidade, não. Vamos ver, então. O Ibuki. O que ele tem pra dizer? Muito prazer. Sim, senhor. Ah, tá. Isso aqui eu até que me respondeu. Orochimaru, por muito tempo, foi considerado uma ameaça para a folha. Ele usava sua mordida para fazer meio que um desenho no lugar que ele mordeu. Esse desenho dava poder a essa pessoa. Qual o nome desse ataque? É a marca da maldição. Isso. Qual foi a maior ninja médica que já existiu em todo o mundo do Shinobi? Tsunade. Isso. Qual era o nome do ninja que era conhecido pelo nome Relâmpago Amarelo? Esse aí era o Minato. Qual o nome do Jinjiru de Matatabi? Esse aí eu acho que era o Yujito. Ok. Agora eu tenho que dar o ARP FDMB. O ARP FDMB. Perfeito. E aqui deve ter o instrutor. Ah, olha. Você recebeu um pergaminho da terra. Calma aí. Olá, jovem. Será que vocês terão um pergaminho e terão que cuidar dele? Do céu e da terra. Porém, também terão que roubar um pergaminho. Tá, isso eu não sei. Entendi. Isso, aliás, eu já tenho. Eu já roubei os dois pergaminhos. Eu tenho um da terra e do céu já. Com quem eu devo completar essa missão? Se não é com ele que ele tá aqui, é com alguém que tá aqui dentro. Eu tenho toda a certeza absoluta que é com alguém que tá aqui dentro. Não é possível que não seja com alguém que tá aqui dentro. Hum, com esse cara não era, né? Ele já foi o coletor. Ele já coletou já. Pra quem eu dou isso aqui, então, serão esses pergaminhos? Não tem ninguém em cima das árvores, né? Não, não tem ninguém. Isso é esquisito. É, realmente, não tem ninguém em cima das árvores. Então, não teria porque ter alguém aqui pra me entregar o pergaminho. Uou, peraí. Tem alguém aqui, sim. O que é isso aqui? Hein, brela? Ué. Tim. Oxe. Como assim? Não são nem pessoas. Opa, aqui parece que eu saí do exame. Então, deixa eu voltar pra dentro. Talvez aqui tenha alguma coisa, alguma pista. Vou falar a verdade de algumas pessoas. Ah, aqui eu sei que tem o Mitsuki. Falando sobre fazer o caminho dele. Que é acabar com os ninjas. O Boruto, que não fala nada. E a Sarada também. Que ela fala dos ninjas dela também. Ué, esse caminho do Mitsuki é qual que ele fala pra seguir reto? Eu não vi os ninjas dele. Na verdade, eu não vi o ninja dele, que era o ninja mais forte, né? Que tava por aqui. Vamos ver. Talvez seja esse ninja aqui. É, deve ser esse ninja aqui. Tem cara de ser ele. Vamos derrotar ele. Talvez derrotando ele aconteça alguma coisa diferente. Nossa, ele é bem forte, afinal. É, ele é bem mais forte do que eu pensei, caraca. Tá, mas eu vou conseguir derrotar ele. Isso não vai ser difícil. Aliás, eu tenho um Byakugan, então isso não vai ser nada difícil. Pronto, já acabei com ele. Até que foi fácil. O complicado é esse fogo. Eu não consigo enxergar nada com esse fogo em cima da minha cabeça. Ahn... Talvez tenha algum ninja por aqui. Ou talvez eu possa usar a minha técnica de teletransporte pra achar desses... Da onde esses pergaminhos de terra vão servir, não é verdade? Vamos ver. Ahn... Calma aí, deixa eu ver. Ah, olha! Tem um... Parece que tem um negócio aqui. Não é uma pista, mas sim um rastro verde. Leva até você, mas... E se tiver algo lá em cima? Diferente agora, que eu não havia visto antes. Eu acho melhor eu subir pra cá.